Bom, essa parte em que a autora fala da encarnação já é a segunda parte do livro. Então, na primeira, ela fala de como os astros se formam, que a gente já passou rapidamente, e dos babais, das primeiras encarnações, já é a segunda parte. E como é que aconteceu isso? Mas foi num ponto só do planeta, lá assim, é só uma região ali da África, como é hoje o suposto, ou foi assim, espalhado por todo o planeta? Não, a autora descreve que se deu em várias regiões do planeta, sete ao todo, que eram chamados também de berços da humanidade ali. Então, foram pontos que os babais se desenvolveram nessas sete regiões, e ali começaram a se encarnar gradualmente. É, são sete regiões porque eram sete raças, né? Sim, sete raças, exatamente. Sete raças. Esses sete locais na Terra, eles eram denominados o seguinte, Marai, Tuli, Arzava, Ioni, Avari, Tolo e Ofir. Bom, Max, e dá pra saber hoje onde ficariam esses berços da humanidade? É, no livro a autora descreve aproximadamente onde é que fica a região deles. A gente tem uma ideia, um panorama geral da distribuição desses locais pelo planeta, e muitos deles já não existem mais, a Terra já sofreu muitas transformações nesse período, né? Bom, foram regiões previamente escolhidas, sete regiões para sete raças, em cada região encarnaram cem seres humanos, e os períodos de desenvolvimento previamente estabelecido eram de 600 mil anos cada um. Períodos bem longos, né? Períodos muito longos, ainda mais para a nossa vida corrida, que parece algozinho eterno. Mas a autora descreve mesmo por que tem esses períodos tão longos de desenvolvimento. Sim, sim, tudo tem sua razão de ser. Sim, sim, tudo tem sua razão de ser.